Alô, 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 planeta Terra! Então aqui galera, vamos discutir astrologia, tracei o mapa astral de vocês aqui, fiz umas interpretações, eu quero ver se vocês se identificam. Fiz quatro, um relativo a cada um de nós, vou ler anonimamente e depois a gente, ver se a gente acertou. Então vamos lá. Personalidade A. Você nasceu no momento exato em que seu signo ascendente, que combinado com seu signo solar, cria uma personalidade rica, fascinante, ambivalente e misteriosa. À primeira vista, você transmite a solidez e a força de alguém que tem muita idade, de alguém que já viu e viveu muito, independente da sua idade física. É o ascendente das pessoas que se viram forçadas a um amadurecimento precoce, e que perceberam que não tinha alternativa a não ser assumir a responsabilidade o mais rápido possível. Por outro lado, quem lhe conhece mais a fundo percebe o quanto você tem um lado infantil e um tanto inseguro, que aprende a disfarçar como uma forma elaborada de sobrevivência. Mas, uma coisa é certa, por detrás dessa aparente contradição, as pessoas notam que você é uma pessoa que está perfeitamente atenta a tudo o que acontece em torno de si, e que tem o poder de colocar na prática suas ideias brilhantes. Posso dar meu palpite? Meu palpite é o seguinte, se esse não for o meu mapa astral, eu vou voltar no tempo e vou nascer de novo na época desse mapa astral, porque me descreveu exatamente o que eu sou. Eu acho que ele descreveu o boleto. Bom, eu não posso falar porque eu sei o que é, mas eu me vejo. Goleta? Não, eu posso pensar. Com certeza não, eu posso pensar não. Cara, combinando. Vai, manda aí. Vamos lá. Personalidade B. A água é um elemento muito poderoso em seu mapa, por conta da combinação do seu signo solar com seu signo ascendente. Você tem uma qualidade psíquica muito pronunciada, uma empatia natural que lhe permite sentir o que os outros estão sentindo, mergulhando fundo na alma alheia, para isso fazendo-se valer do astuto olhar aliado às qualidades telepáticas. Nossa, parece isso. Não, com certeza, mas é o gol, né? É o gol, é o gol. Mesmo porque na hora que ele falou assim, você consegue sentir a empatia por outras pessoas, já eliminou o cara velho Marx, né? Na hora. Pode se sentir uma forte atração pelos mistérios da vida, o que termina desencadeando habilidades para psicologia e para o ocultismo. Em alguns casos, observam-se também talentos artísticos. Um cuidado especial precisa ser tomado, no seu caso. No que diz respeito a medo sem sentido, apreensões sem razão alguma ou, em suma, paranoias. Você corre o risco de ficar vendo o cabelo em ovo. Nada que uma tomada de consciência não possa corrigir. Mas é isso aí. Em geral, você é uma pessoa paranoica, personalidade B. É, o B sou eu. Cara, eu fiquei em dúvida entre você e você, quando eu estava lendo... O começo do B parece um pouco goleta, assim, tipo, ah, tal, empatia, tal, mas nessa parte das paranoias aqui, enfim. Não, ó, então vamos fazer assim. Eu estou anotando os votos. Eu acho que eu sou o primeiro e o golo é o segundo até agora. Como que a gente vai anotar? Cada um tem um voto? Ah, é. Agora? É, tem que fazer a junção, né? É, lê o terceiro, aí depois a gente faz... Tá. Bom, o terceiro, ele fala assim. Personalidade C. A combinação do seu signo solar com o ascendente se traduz como um senso de justiça social muito elevado. Um coração muito grande, um desejo de lutar por ética e por causas maiores. Muitas vezes você assume uma postura de Don Quixote e corre o risco de ficar lutando contra moinhos de vento. Por isso é importante cultivar um bom senso prático que lhe permita saber qual é o momento mais pertinente para lutar suas lutas. E também descobrir o que é viável em termos de realidade. Ah, vamos ver. Você tem ao seu dispor uma qualidade comunicativa natural, uma verve que lhe permite comunicar com eficiência as ideias que tem, um dom para encantar as pessoas com charme e alegria, tornando-se facilmente a alma da festa. É provavelmente uma pessoa que aprecia a filosofia, conhecimento, a cultura, os idiomas, ama a gente inteligente, tendo você também um lado intelectual muito intenso. Eu tava votando no Marcos até o lado intelectual muito intenso. Eu tava votando em mim até a parte, como é que é, que... Com charme e alegria. É, com charme e alegria. Essa parte me eliminou. Mas eu acho que esse daí tá mais pra mim do que o outro. Não, então ó, vamos agora. O cara gando já leu os três mapas atrás. Então eu vou votar em quem que eu acho que são. Calma, calma, calma. Eu tenho mais uma aqui, ó. Ah, é o dele, né? Não, é, tem o quarto. Ó, tem mais um parágrafo aqui que eu acho que ajuda a corroborar que é o Marcos. Costuma tirar um pouco da diplomacia e você pode cometer gafes sem querer, pois seu compromisso é muito mais com a verdade do que com o desejo de agradar. Quando você percebe, o comentário já saiu. Algumas pessoas podem se irritar com você, mas a maioria percebe que não há maldade embutida no processo. A maioria percebe errado, hein? Olha aqui, ó. Você pretende gostar de ajudar pessoas com conselhos e informações e tenderá a atuar numa função educativa em algum momento da sua vida, ainda que em idade mais avançada. Aí eu poderia ser qualquer um. É, afinal, nós estamos aqui na ciência. Mas eu quarta e última lá atrás a gente tirava o seu perfil. Então, personalidade D e última. Fazendo-se valer de uma máscara de relaxamento e sociabilidade, você disfarça bem a intensidade das suas emoções. A impressão que você tende a dar é de uma certa suavidade irresponsável, que não passa de aparência e o ajuda a disfarçar melhor as próprias intenções. Você tem compreensão natural dos jogos que as pessoas jogam para conviverem com sociedade. É uma pessoa extremamente esperta, sagaz de pensamento rápido e dotada de uma intensa percepção psicológica. Tudo isso lhe garante um dom detetivesco excepcional, que, ainda que não seja utilizado em seu trabalho, termina sendo algo que você utiliza em suas relações interpessoais. Pode, entretanto, manipular os outros e se fazendo valer dessa capacidade de compreensão psicológica natural. Tenho que tomar cuidado aqui também, com o exagero dessa tendência de jogar e manipular e paranoia. Também temos outro paranoico aqui. Eu achava que era o caramelo, mas esse final da paranoia e pessoas manipulativas, acho que pode ser eu, cara. Eu estou muito preocupado agora. Esse negócio do paranoico pode ser eu, cara. Eu acho que sou eu. Eu acho eu. Como que o meu vai ser eu? Podemos ir para as nossas votações? Pode ir, pode ir. Então, eu queria iniciar aqui meus palpites, dizendo que o primeiro mapa astral lido foi o meu. Assim, tem que ser o meu, senão, como eu falei, eu volto no tempo e nasço nesse mapa astral. O segundo, acho que é do Gollum. O terceiro é do Marx. E o quarto é o caramelo. Eu acabo de acertar os quatro e acabo de mostrar que a astrologia é um fato, é uma ciência. É muito parecida a minha hipótese. Eu só troco o do Arnone pelo do Gollum. Então, o primeiro seria o do Gollum, o segundo do Arnone, o terceiro, eu concordo que é o meu e o quarto é o do caramelo. Eu voto igual o Arnone, só porque eu quero ser o segundo. É o único que tem superpoderes. Telepático. Então, podemos revelar? Não, que aí? Será que a gente acertou? E você? Falta você votar. Não, mas eu sei qual que é. Ah, porra, fácil. Caramelo, revele quem são esses mapas astrais. De quem são esses mapas astrais? Que rufem os tambores. Calma aí, calma aí. E se eu tiver acertado tudo, a gente cancela a gravação de episódio de Mothra que é... Desculpa, eu já olhei o computador aqui. Então, eu vou falar. O primeiro é do caramelo, depois do segundo é o meu. Você está indo só porque a gente riu. Caramelo, eu, Marques e Gollum. Quase. Cara, você acertou 50%. 50%. No chute. Mas, que é o famoso chute. É, no chute. Na verdade, eu vou explicar então. Deixa isso no episódio. Eu vou explicar o método que eu usei para adivinhar. Obviamente, o primeiro ia ser do caramelo, porque ele sabe a hora e a data que ele nasceu. Então, foi o primeiro que ele pesquisou. O segundo, eu acho que seria o meu, porque eu fui o segundo a responder quando ele perguntou a minha data de nascimento e horário. O terceiro foi você, o Marques, e em quarto, o Gollum. Por isso que eu acho que ele pesquisou na hora que a gente enviou as respostas para ele. Na real, eu tinha pesquisado o primeiro o Marques, depois você, depois o Gollum, depois eu. Aí eu embaralhei e acabei sendo um idiota. Mas, olha, as respostas. O primeiro era o do caramelo, ninguém acertou. Ninguém acertou. Pô, é, ó. Caralho. O segundo era o do Arnone, eu acertei. O telepata. O terceiro era o do Gollum, ninguém acertou. O nosso novo justiceiro, o Don't Kishat. O Don't Kishat. E o último era o meu, nem lembro mais sobre o que ele fala. É água, é muito importante. Não, esse é o terceiro. Não, foi o que eu achei que era eu, que você manipula as pessoas e pode ser um pouco paranoico. Isso. De fato. De fato. Qual que era o terceiro? O terceiro, você é o justiceiro, luta com o Don't Kishat lá. Ah, pode crer. É que eu sou Libra. Por isso. Não, mas é verdade, tem essa coisa. Por isso que é um símbolo da balança, não é? Ah, tá. Acho que deve ter. É, eles pegaram o senso de justiça. Bom, mas acho que já deu pra ter uma bela ideia sobre o que a gente vai falar nesse episódio, né? Então, bora pro episódio. Bora. Então, agora sim. Alô, alô, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. E eu sou o Gon. E como vocês viram aqui na nossa introdução, a gente vai falar um pouco de astrologia. E como vocês também puderam perceber, acho que a gente errou o Rudy, errou feio. Exato. Na verdade, se a gente fizer uma conta rápida aqui, eu acertei 25%, famoso chute. Eu acertei zero. Na primeira, o palpite, o Arnone e o Gollum acertaram zero. Mas depois que eu não tentei usar o método científico, eu acertei 50%. Mas eu realmente achava que o primeiro era o seu. Não, tem que ser o meu. Eu falei. E o último era o Marques. Tem que ser o meu. Mas enfim. É isso aí. Vamos fazer um pouquinho de discussão de astrologia hoje. Discutir um pouco se a astrologia tem espaço no universo da ciência ou não. E de onde vem, como funciona e etc. Bom, então, acho que para começar, vamos começar definindo o que é astrologia, né? Porque quando a gente fala astrologia, podem vir milhares de definições e milhares de coisas na nossa cabeça. Inevitavelmente vão vir, né? Se você pegar os próprios astrólogos, vão ter pequenas variações, o que é uma primeira confusão da astrologia, né? A gente vai pesquisar, ver vídeos ou ler textos, os astrólogos, eles dão uma patinada. Mas dá para você tirar uma posição geral, que muito basicamente, é que a personalidade de uma pessoa é governada de acordo com a posição dos astros na hora que ela nasceu. Muito basicamente, de uma forma bastante enxuta, né? Acho que eles diriam influenciada, não governada. Boa, influenciada, tem razão. Fazer aqui a meia culpa. Bom, então, acho que essa é a definição que a gente vai se pautar nesse episódio para refutar, argumentar em cima disso. Bom, antes da gente entrar na questão da ciência e astrologia, a gente, só um apanhado geral histórico, que acho que não é o eixo central do episódio, mas acho que é legal para dar uma situada. A astrologia nasce na Babilônia, lá pelos anos 3.000 anos de Cristo. Então, a astrologia tem o quê? 5.000 anos, mais ou menos. E ela andava meio junto com a astronomia, tinha uma importância bastante grande para a questão de medida do tempo, né? A partir das observações dos astros. E a gente pode imaginar o quanto isso era importante para a humanidade, né? E ela era... Ela foi expandida para além do Império Babilônico, então ela foi... Ela acabou parando na China e na Grécia também. Inclusive, na China, ela ficou bastante forte com a questão do potencial, suposto potencial de previsão para os imperadores. Então, os imperadores tinham seus próprios astrólogos e os astrólogos eram... Assim, era uma gafe do imperador no consultar ao astrólogo. E quando o astrólogo errava, ele era morto. Então, ele tinha uma boa razão para não errar, ou no mínimo para dar explicações abrangentes do que poderia acontecer, né? E além disso, como eu falei, a astrologia e a astronomia, elas andavam meio juntas. E um fato interessante é que o Kepler, das leis de Kepler, ele era astrólogo também. Ele desenvolveu várias questões na astronomia, tirou várias medidas que influenciaram na ciência da astronomia, mas ele fazia previsões astrológicas e ganhava uma grana de pessoas importantes fazendo essas previsões. O que nos leva a um ponto importante também da nossa discussão aqui, que é diferenciar a astrologia de astronomia. Porque eu falei aqui, mas ainda não está claro. É, acho que elas caminharam de mãos dadas um grande tempo, né? Porque se você parar para pensar na palavra mesmo, astrologia, é o estudo dos astros. E é o que a astronomia se propõe também, de estudar os astros. A diferença é o enfoque que eles dão, o método que eles usam, né? Que é o que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Mas mesmo o Kepler, ele criticava um pouco a astrologia, porque naquela época existia uma pequena subdivisão, assim, que era a astrologia natural e a astrologia judicial. A natural era tentando prever, tipo, coisas da natureza, que se não, quando plantar, quando ia chover, esse tipo de coisa, quando era melhor plantar e tal, para a colheita. E a judicial seria o que a gente tem mais ou menos hoje, que tentava prever acontecimentos futuros da vida da pessoa. E ele já criticava um pouco essa astrologia judicial, apesar de... De acabar trabalhando com ela. É, que era bem rapão dele. É, de fato, esse interesse pelos astros é bem antigo, né? Desde sempre, como o Marx disse no apanhado histórico dele, faz 5 mil anos que surgiu, né? Pelo menos, esse modo mais organizado. Durante o tempo, muitas civilizações olharam, por exemplo, as mesmas constelações de maneiras completamente diferentes, né? Então, a astrologia, como a gente disse, não é uma coisa única. Tem várias vertentes. Tem ocidental, oriental, a chinesa. Elas têm uma característica em comum, né? Que seria se basear numa possível capacidade de previsão. Ou seja, ela é uma arte de tentar prever coisas. Mesmo a gente falando da astrologia senso comum, vamos dizer assim, ou de quaisquer outros tipos de astrologia, a ideia basicamente é essa, né? Acho que isso também entra numa questão da definição do que a gente está chamando de astrologia, né? Bom, acho que outra coisa para pontuar é a astrologia e a astronomia, elas começam a se diferenciar bastante na Renascença, né? Basicamente com o fortalecimento do que a gente chama hoje de método científico. A astronomia, ela se preocupou em fazer teste e ver se esses testes eram corroborados ou não, que é a ideia básica do método científico de hoje. E, mais do que isso, ela acaba se renovando. Então, sei lá, descobriram um novo astro. Então, a astronomia tem um novo elemento para considerar. A astrologia, não. A astrologia, ela ficou parada com o conhecimento ali exposto dos Babilônios, ou, sei lá, um pouco depois. E não expandiu nem os novos astros, nem os novos movimentos que a gente sabe que os astros fazem. E acabou ficando parada no tempo. Por conta disso, ela acabou se diferenciando bastante da astronomia. Inclusive, foi descrito, né? A partir do Kepler, do Galileu, que a gente descobriu que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, ou pelo menos da nossa galáxia, né? E a astronomia, ela se construiu a partir daí, a partir do Galileu e tudo mais, enquanto a astrologia ainda tem um modelo meio geocêntrico, assim, e usa a Terra como referencial. É, assim, pensando em termos astrológicos, né? Eu vi alguns podcasts de astrologia para estudar. Existe a questão dos planetas retrógrados, ou então, o retorno de alguma coisa, assim, então, o referencial, em geral, é geocêntrico, né? Você olha para o céu e aquele astro parece que ele está regredindo, ele está indo para trás. Então, ter essas questões e isso influenciaria em algum momento histórico do planeta, assim. É, na verdade, ao longo da minha vida, a gente acaba discutindo e conversando com pessoas que sempre gostam de falar sobre astrologia, e quando você conversa com qualquer pessoa que gosta de astrologia, você percebe a quantidade de termos que a pessoa vai te falar. Ela vai falar descendente, ascendente, seu Marte, sua Lua, seu Vênus, seu Sol. Então, é uma coisa bem complexa, assim, porque, por exemplo, quando ela perguntou o meu signo, né? Aí eu falei, aí ela falou, ah, mas você não parece muito com essa característica. Talvez é porque sua Lua seja isso, talvez porque seu ascendente seja isso. E aí parece que o ascendente depois de determinados anos muda e você não é mais o seu signo, seu ascendente que passa a corroborar. Então, acho que essa terminologia da astrologia é tanto quanto complexa. Basicamente, na astrologia tem várias coisas, né? A posição de todos os planetas vão influenciar no que você é. Só que os principais são os que estão mais próximos ou que são maiores. tipo o Sol. O seu ascendente é a hora do dia que você nasce, então é o astro que está lá. A constelação que está atrás do Sol quando você nasce, não é isso? Não, isso é o signo solar. Nossa! É o signo solar, porque isso tem a ver com o dia do ano. A hora do dia é o ascendente, ou seja, é como você se mostra ao mundo. É o seu filtro. E tem a Lua, que aí depende do dia no mês, né? Aí depende de onde a Lua está passando. Eu não entendi muito mais. Eu tenho um exemplo legal aqui, que, por exemplo, uma coisa da astrologia é o retorno de Saturno, que acontece quando você completa 29 anos, ou seja, Saturno volta ao ponto que ele estava quando você nasceu. E isso, de fato, acontece porque é o ciclo de Saturno, é 29 anos. A translação do Saturno demora 29 anos. Exatamente. Só que aí atribui-se o quê? Atribui-se uma mudança e amadurecimento da pessoa quando Saturno retorna ao ponto do céu, porque é um momento de renovação, sendo que é só a gente pensar que 29 anos é uma idade para você amadurecer. O que você acha, Marcos? Eu acho que ainda não amadureceu. Não? Seu Saturno parou lá. Seu Saturno parou. Bom, então, até agora a gente discutiu um pouco sobre a astrologia, a história dela, e acabou esbarrando um pouco com astronomia. e a gente pode diferenciar as duas basicamente porque a astronomia é uma ciência e a astrologia é uma pseudociência. Mas o que seria uma pseudociência, então? Vamos diferenciar, então, o que é uma ciência de uma pseudociência, que acho que no podcast a gente ainda não abordou isso. A gente pode abordar rapidamente, só explicar em termos gerais. A ciência segue a metodologia científica e a pseudociência não segue a metodologia científica. Isso, eu acho que vai ficar mais claro à medida que a gente debateu um pouco o que é essa tal metodologia científica. Não que a gente acredite que tenha uma certa metodologia científica, até porque tem ciências humanas também, então essa metodologia ela pode variar, mas, de qualquer forma, ela é baseada num método que não é abraçado pela astrologia. Por exemplo, a questão da astrologia não se renovar historicamente é um problema. Por quê? Ela defende que os astros influenciam na formação de personalidade ou, eventualmente, no destino. Só que à medida que a ciência avançou, à medida que a astronomia avançou, nós descobrimos novos astros. E a astrologia nunca colocou esses novos astros. Ou, pior, alguns astrólogos começam a considerar esses novos astros e outros astrólogos não. Então, fica uma questão totalmente arbitrária. Esse nível de arbitrariedade é completamente inviável para a gente começar a fazer testes científicos. Então, se a gente tem descobrimos a constelação tal, sei lá, algo do gênero. Beterraba. Beterraba. E a gente percebe que, quando o Arnone nasceu, na verdade, a posição dos astros que influenciavam com maior força era a Beterraba. Algumas escolas da astrologia não vão considerar isso e ele vai continuar sendo considerado o escorpiniano, que a gente conhece, e outras vão considerar. Não dá, porque aí as características do Arnone são uma só e vão ter dois possíveis signos e aí vai, sei lá, como é que vai ser justificado isso, se é pelo ascendente, a lua, ou sei lá o quê. Mas, de qualquer forma, deveriam ter duas caracterizações diferentes e a gente não vai poder ter. Essa é uma das coisas. Seguindo nessa linha que você falou, algumas coisas que acontecem com a astrologia também é que eles tentam incorporar algumas coisas que a astronomia descobre, mas que aí acabam criando diversos tipos de escola de astrologia, umas que incorporam, outras que não e viram uma coisa meio arbitrária. Um exemplo disso é a descoberta do planeta Plutão em 1930. Os astrônomos viram que tinha algumas anomalias na órbita de Urano e Netuno. Isso poderia ser devido a algum planeta, algum corpo celeste que estava ali influenciando na órbita deles. E aí, a partir do século XIX, eles começaram a fazer várias pesquisas e o que levou à descoberta de Plutão em 1930. E ao mesmo tempo que eles viram que tinha essas anomalias ali na órbita, alguns astrólogos alemães, eles anunciaram que eles tinham encontrado oito novos planetas que estavam influenciando na órbita de Urano e Netuno. Então, eles pegaram e adaptaram a astrologia deles e criaram uma nova astrologia chamada de Astrologia dos Planetas Uranianos. E aí, em 1930, descobrimos que era, na verdade, era um planeta, que era Plutão, e até hoje ainda essa astrologia dos planetas Uranianos ainda prevalece. Ainda tem seguidores e tem até um site que a gente pode colocar se alguém quiser, tiver uma curiosidade de ver. Nossa! Mas acho que outro exemplo dessa não renovação é a questão da precessão dos equinócios. Essa precessão dos equinócios, na verdade, é um outro movimento que a Terra faz entre vários movimentos, a gente costuma conhecer dois, rotação e translação, mas recomendo procurar na internet precessão dos equinócios, acho que fica muito difícil de explicar só com áudio, mas é basicamente um movimento que os polos acabam girando diferente da parte central da Terra, vamos chamar assim. Ela faz um movimento de pião. Isso, boa! Ela faz um movimento de pião. Aquele pião que está quase para cair, assim ele começa a dar aquela tremelicada. O centro dele fica mais parado e os polos, assim, eles ficam circulando em um diâmetro maior. Essa precessão dos equinócios, ela acaba fazendo a gente perceber que o Sol acaba cruzando algumas constelações em um período do ano completamente diferente do descrito pelos astrólogos há muito tempo. Então, vou dar um exemplo rápido. O Sol atualmente cruza Ares do dia 18 de abril ao dia 12 de maio. A gente sabe que esse não é o momento onde as pessoas são consideradas arianas, mas a astrologia continua funcionando à maneira antiga, o que mostra que ela não incorpora novos conhecimentos e isso faz dela uma não-ciência. É muito importante que a ciência acrescente novos elementos. seguindo essa linha a gente deu uma diferenciada do porquê que a astrologia não é uma ciência e porquê que a astronomia é uma ciência. Só que, através do nosso método científico que a gente já explicou um pouquinho, a gente tentou testar a astrologia. Tem diversos experimentos ao longo dos anos que testaram para ver se realmente os astros têm influência na nossa personalidade e no nosso futuro no momento que a gente nasce. Tem alguns muito famosos inclusive, né? Eu acho que o primeiro de todos foi o experimento de Fodor que aconteceu em 1948. Primeiro ele chegou numa sala de alunos, ele era um professor universitário, pediu a data de nascimento, a hora dos alunos dele. Tinha lá um renomado grupo de astrólogos que ia fazer uma pastal dessas pessoas e depois ele ia voltar com o resultado. Aí depois de algumas semanas ele voltou, mostrou o resultado para os alunos, deu um papelzinho para cada e pediu para eles darem uma nota no resultado do horóscopo. Acho que foi um horóscopo que ele fez de uma pastral ou uma pastral deles. Era o horóscopo. Era um horóscopo? Era um horóscopo. E a média que os alunos deram de nota para o papelzinho dele foi 4,26, o que é uma média bem alta. Uma escala de 0 a 5. Uma escala de 0 a 5. Uma escala de 0 a 5, exatamente. E daí depois a grande surpresa é que todas as avaliações eram iguais, continham 13 afirmações tiradas de revistinhas de horóscopo lá do país dele. Ou seja, ele deu horóscopos iguais para todo mundo e as pessoas falaram que batia muito com a personalidade delas, sem exceção. Outro experimento que foi feito pelo Silverman em 71 foi feito da seguinte maneira. Ele compilou dados de casais, casais que ainda estavam juntos e casais que haviam se divorciado. Depois de compilar a história desses casais, ele começou a bater com o horóscopo das pessoas desses casais para ver se, teoricamente, o horóscopo dizia que aqueles signos, aquelas caracterizações astrais, seriam feitas de pessoas que iam ficar juntas a vida toda ou de relacionamentos que não iam dar certo. E o resultado foi que não bateu a história real dos casais com o predito pelo horóscopo. Então, mais uma vez, é outro teste que mostrou que a astrologia não tem um poder de previsão real. Tem um outro teste feito pelo Geoffrey Dean em 96, esse é um pouco mais recente. Ele fez um estudo onde ele distribuiu horóscopos para as pessoas e ele inverteu os horóscopos. Ou seja, as pessoas pegaram horóscopos que não eram os delas. E 95% das pessoas que leram o horóscopo se sentiram contempladas pela descrição. Ou seja, ainda que tivesse sido trocado, as pessoas acharam que aquele, de fato, era ok. Tem um efeito parecido com o experimento do Fórier, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Eu acho que na década de 70, também teve um cara que é bastante controverso, chega até a ser um pouco controverso, que fez muito, muito experimentos sobre astrologia, que é o Michel Galquilin. Tem um experimento muito, acho que a palavra certa é perverso, né? Que ele, em 1968, ele enviou pra 500 leitores de uma revista lá de Paris um perfil astrológico personalizado dessas pessoas e pediu que essas pessoas respondessem pra ele, dizendo se elas haviam se identificado com aquele perfil. E dos 150 primeiros respondentes, 94% consideraram o perfil muito precioso e inteligente. E muita gente elogiou o perfil que ele tinha traçado pra essas pessoas. Só que a sacada é que o Galquilin tinha remetido cópias iguais, a mesma coisa que o Fodder fez, só que o perfil psicológico que ele tinha enviado era de um serial killer francês chamado Marcel Petiot. 94% das pessoas sentiram contempladas pelo perfil do serial killer. E também, de novo, é um efeito parecido com o do experimento do Fodder e com o experimento do Geoffrey Jean. Tem um outro experimento legal que é, na verdade, é um livro publicado pelo Culver e IANA. É um livro Astrology True or False. Foi publicado em 88 e eles registraram as previsões dos astrólogos e organizações astrológicas durante os 5 anos anteriores. E das mais de 3 mil previsões, que inclusive envolviam atores e políticos, gente famosa, só 10% se realizaram. O que acaba sendo um índice menor ainda do que opiniões de especialistas quando estão falando de algum assunto ou da vida de algum político, etc. Por último, a gente pode dar um exemplo de um estudo que deve ser talvez o mais citado porque saiu na Nature. Tinha um pesquisador chamado Sean Carlson da Universidade da Califórnia. O nome do estudo é Um teste duplo cego da astrologia. A gente põe as referências depois também no post do episódio. Bom, o experimento primeiro foi dividido em duas fases. Na primeira, cada um dos voluntários recebeu três interpretações do mapa astral deles. Uma que era elaborada por um astrólogo, outras duas ao acaso que não correspondiam ao que seria o mapa astral real dele. E eles tinham que ordenar essas interpretações de acordo com o nível de precisão e dar uma nota. Na segunda etapa, os astrólogos que receberam o mapa astral e mais três relatórios de personalidade dos voluntários. Dessas quatro opções, os astrólogos tinham que ser capazes de ferir através da data de nascimento e do horário de nascimento dos voluntários qual o mapa astral correspondia ao daquele voluntário. e no final os resultados foram considerados o que seria ao acaso. Se eles tivessem pegado qualquer um das opções ali, o resultado não seria muito diferente. Eles tinham três textos para escolher, né? Então, se você sorteia ao acaso um de três, você tem 33%, que foi exatamente o número que foi encontrado pelo estudo. Ou seja, a astrologia tem o mesmo potencial de previsão que um chute. Eu tentei adivinhar quatro mapas astrais no começo desse episódio e acertei dois de quatro, cinquenta por cento também. Ou seja, foi completamente ao acaso, né? Você usou um modelo de observação, né? Ah, é, desculpa, eu fiz o método científico, ao acaso foi zero. É o chute bem informado, né? É, chute com o lobby. Você pode fazer um chute? Pode, acho que você consegue fazer um chute com mais cinquenta por cento. Sei lá, que bere o cinquenta e cinco, sessenta, se você tiver alguma informação, entendeu? Agora, se você fizer ao acaso, vai ser cinquenta por cento. Bom, então acho que já ficou claro que a gente citou apenas alguns experimentos dos centenas de experimentos testando a astrologia que tem sido feita nos últimos anos. Todos esses experimentos, todos os que a gente citou, vão estar no post desse episódio como o Gollum falou. Inclusive, tem dois vídeos muito bons do Yuri, do Eu Ciência e do Primata Falante, que é quanto uma estrela influencia na sua personalidade, que também vão estar aqui linkados. Deixa eu só dar uma dica então, aproveitar. Claro. De referência, eu usei bastante o livro do Carlos Ost, chamado O Livro da Astrologia, um guia para céticos curiosos e indecisos. Tem na Amazon por três reais, é baratinho, é bem acessível, com uma linguagem bem simples assim, é muito bom de ler, recomendo. Maravilha. Bom, como falei, a gente citou apenas alguns dos inúmeros estudos que existem. E outra coisa que diferencia a astrologia de ciência, que torna uma pseudociência, é a reprodutibilidade. Todos esses estudos que a gente citou até agora, você pode catar e reproduzir. Você lê o experimento, faz a sua amostra e tenta testar, vê se você consegue produzir os mesmos resultados ou resultados muito similares. E é assim que a ciência é feita. A gente faz um estudo, a gente publica esse estudo e aí ele é revisto por pares. Então, pessoas da nossa área vão lá e fazem a revisão dele e tentam testá-lo e reproduzir o que você fez para ver se eles conseguem resultados semelhantes. É, acho que esse ponto é importante, porque se a gente for considerar a questão da reprodutibilidade, e aí eu vou falar da astrologia, não da ciência de fato, a astrologia não é uma coisa que você pode ficar reproduzindo. Então, se por um lado eu caracterizo aqui o Arnone como do signo do escorpião pela característica A, B e C, vem outra pessoa e pega a característica D e F dele e fala que está baseada no ascendente aquário. E isso foi muito mais uma questão da pessoa encaixar uma característica dele em algum aspecto do mapa astral do que de fato baseado em algo que eu posso reproduzir, testar e fazer uma verificação mais a fundo. Esses elementos fazem da astrologia uma não-ciência ou uma pseudo-ciência. Por que pseudo-ciência e não só astrologia? Porque a astrologia é essa travessa de ciência. Ela quer usar termos científicos, fingir que é ciência para ganhar um status mais aceitável na sociedade, e só que ela não usa nada dos elementos que a ciência usa. Exato. Você quer ser chamada de ciência? Então vamos entrar no que a ciência se propõe a fazer, né? Ela tem que ser capaz de ser reproduzida. Então se eu fizer um experimento, qualquer outra pessoa no mundo pode tentar reproduzir esse experimento. As pessoas que trabalham na minha área ou que têm um conhecimento similar, elas podem olhar e falar olha, esse experimento não foi bem feito, esse foi feito de uma maneira correta, essa metodologia é até errada, essa metodologia tem falhas. Ou você tem uma metodologia de fato, né? Exato. É isso, se a astrologia quer ser chamada de ciência, então ela tem que jogar dentro das regras da ciência. Não, e outra, se ela quer ser chamada de ciência, ela pode desencanar, porque a ciência já mostrou que a capacidade de previsão da astrologia não é corroborada. Obviamente, a gente pode pegar um estudo amanhã de astrologia e falar, nossa, de repente isso daqui faz algum sentido. Esse é o grande trunfo da ciência, ela se revê, ela não é uma verdade pronta, fim de papo. Se por alguma razão a gente perceber que os astros influenciam nas nossas personalidades, a ciência vai ser revista. Só que todos os elementos, todas as pesquisas que foram feitas até hoje, mostram que eles não influenciam. Então, a princípio, a astrologia não faz sentido. Tentando usar uma analogia, bem idiota, é assim, a gente derruba uma caneta e toda vez a caneta vai pro chão. Pode ser um dia que a gente derruba a caneta e ela fica flutuando? Pode, só que canetas têm sido derrubadas, objetos têm sido derrubados há milhares de anos, centenas de anos, testados incessantemente e sempre caíram, sempre foram pro chão. Então, é isso. Pode um dia você jogar uma caneta e ela flutuar? Pode, legal, faz... Vai fazer um teste. Publica isso que a gente vai rever todas as leis da física. Eu acho que essa analogia foi muito boa pra sacar um pouco do basicão do método científico. Ou seja, o cara tem uma hipótese, começa daí, ele tem uma hipótese, que a caneta vai flutuar se eu largar ela no espaço. Essa é a hipótese do cara. Aí ele faz o quê? O teste. O teste dele vai ser negado. Não foi corroborada a hipótese inicial dele. Por quê? Porque a caneta cai. E aí, ele vai lá e faz outro teste. A caneta cai de novo. Depois de milhares de testes, ele percebe que é um comportamento padrão. E não só isso. A caneta cai aqui em São Paulo, a caneta cai no Uruguai, a caneta cai no Panamá, a caneta cai em qualquer lugar. É, a caneta cai no oceano aberto. Ou seja, é uma conclusão que a gente chega. Assim como a gente chegou à conclusão que os astros não influenciam a nossa personalidade. Acho que uma outra coisa importante é que a ciência também se baseia nos dados. E a partir disso tira conclusões. Enquanto que a astrologia tenta se basear muito nas anedotas pessoais. Então, capaz que para uma pessoa ela vai falar que pô, deu muito certo. Mas será que se você pegar uma amostra maior isso realmente é conclusivo? Isso realmente se baseia nos astros? Aquelas características? Acho que essa discussão que você acabou de puxar, Gollum, é o que se baseia muito das pseudociências. Se a gente, por exemplo, for falar de homeopatia, for falar de cura pelos cristais, for falar de qualquer coisa, é sempre isso. São sempre experiências anedóticas, são sempre experiências pessoais no qual a pessoa tenta abstrair para um número maior. Por exemplo, se a homeopatia funcionou comigo, por que não funcionaria com o Zezinho, com a Mariazinha? E não é assim que a ciência funciona. Se ela funciona para uma pessoa, ela tem que funcionar mais ou menos da mesma maneira para todas as outras. É, dentro de um determinado contexto, ela tem que ter uma capacidade de previsão alta. Isso, exatamente. Bom, mas acho que isso, como eu falei, dá um episódio só sobre a homeopatia, só sobre qualquer outra pseudociência, que vai sair, vão sair esses episódios. A gente, quando foi definir a astrologia, a gente definiu que é a influência que os astros têm na nossa personalidade no momento em que a gente nasce, correto? Mas como se daria essa influência, né? Como que os astros influenciariam a nossa personalidade? O que é outro ponto de discórdia entre os astrólogos também, né? Porque tem uns que vão falar da força gravitacional, outros do eletromagnetismo, outros vão falar que é uma força que não pode ser medida pela ciência, embora a astrologia para eles seja uma ciência também, né? É o famoso dragão na garagem, né? Ah, se a força não é capaz de ser medida, ela não interage com a gente, né? Então, se uma força não interage com a gente, não tem como ela interagir com a nossa personalidade e alterar como a gente é. Ou é a grande saída deles, né? Ah, a gente ainda não descobriu. Cara, se um dia a gente descobrir, tudo bem, a gente vai tirar esse chapéu aí, mas até agora não só não tem força nenhuma, como tudo leva a crer que é tudo uma enrolação. Não, e não é que a gente só não tem força nenhuma, e as que tem não causam efeito, né? Eu vou, de novo, sugerir um vídeo do primata-falante, eu virei um chat dele. O cara tá fazendo maratona primata-falante. Cara, ele é muito bom. Mas ele explica exatamente isso, o conceito da física. Então, por exemplo, astrologia, eu já ouvi pessoas usarem o argumento. Ah, olha, por exemplo, a influência que a Lua tem nas marés. Maré é feita de água, o corpo humano é feito de 70% de água. Logo, a Lua influencia no nosso comportamento também, na água do nosso corpo. Só que faltou um pouco de conhecimento físico aí, né? Porque a Lua só tem influência nas marés porque a maré é considerada um corpo de muita massa, né? A água toda da maré é um corpo de massa muito grande. Num corpo de massa de 100 quilos com um ser humano de 80 quilos, a influência gravitacional da Lua é ínfima se comparado à influência gravitacional que a Terra tem sobre a gente. Tanto que, por exemplo, se você for jogar uma caneta aqui, uma caneta no Panamá, uma caneta no Uruguai, você vai considerar a gravidade da Terra e não a gravidade da Lua, a gravidade de Marte, a gravidade de Plutão, porque a gravidade deles quase não influencia. A gravidade deles é ínfima comparado ao que a Terra faz. Risível. É risível. É, até porque se a gente for pegar fisicamente, a fórmula da gravidade ela é uma constante que na fórmula é conhecida como G maiúsculo, a multiplicação das massas dos dois corpos que você está trabalhando dividida pela distância ao quadrado entre esses dois corpos. E aí, se a gente pegar a massa da Lua é uma grande massa, é uma senhora massa e a massa do seu corpo que é uma massa ridícula, vai dar um valor grande graças à massa da Lua. Só que se você dividir pela distância ao quadrado do seu corpo até a Lua, você vai ver que vai ficar um valor muito, muito pequeno. Na mesma medida, se você fizer essa conta entre você e quem fez o seu parto, você vai ver que a diferença não vai ser tão pequena assim. Então, por esse critério, como diria o Carl Sagan, a influência do seu obstetra é maior em você do que a influência dos astros. Não, e outra coisa, né? Tudo bem, o Sol influencia, tudo bem, só que aí as estrelas que a gente nem conhece ainda, porque a luz delas não chegou até aqui, elas também influenciam. Porque se a distância não é um fator limitante, né? Já que a distância da Lua sendo grande não é limitante. Então, a estrela que está lá muito longe também tem que influenciar, mas a astrologia nem considera essas estrelas. É, se você parar para pensar em outras forças físicas que a astrologia se apega, que é a força eletromagnética, por exemplo, da luz, é isso, né? A posição do astro no momento que você nasceu. Só que essa estrela que você vê hoje, a luz dela pode estar viajando há milhares e milhares de anos. A luz que chega até a gente está aqui agora, mas ela pode estar em outro lugar do universo já. Pode, inclusive, não existir mais. Então, o tempo que a luz demorou já deu tempo da estrela se movimentar, tomar um café, apagar, morrer e está chegando a luz dela só agora aqui. E a gente está considerando que essa luz influencia, não, não dá. Foi mal, mas não dá. É, e mesmo se você procurar sobre a astrologia no YouTube ou em qualquer site assim, você vai achar de um monte de justificativa, mas nenhuma vai falar como. Essa eu acho que é a grande questão. Nenhuma vai falar, ah, mas a gravidade influencia sim no seu corpo, entendeu? Por isso que você tem essa personalidade. Nenhuma fala isso. Eles se baseiam em uma coisa e constroem um negócio a partir de um negócio meio efêmero, assim, que não existe. Que é o mais problemático, né? Você querer chamar uma coisa que você nem sabe o que é de ciência. Porque aí que está o problema. Se você quer dar um grau, um status de valorização para o que você acredita, para a sua narrativa, para o que quer que seja, chama ela pelo que ela é, né? Narrativa, brincadeira, crença. Crença, sei lá. Não de ciência. Tudo bem, eu acho que tem uma questão aí que a gente vive numa sociedade hoje que valoriza muito o discurso científico. Então, tudo busca se legitimar se chamando de ciência. Só que eu acho que o caminho tem que ser o contrário. Se você quer legitimar algo que não é ciência, busque as características positivas dele, se houver, numa questão não científica da sua narrativa. No vídeo do cara lá que responde ao Felipe Neto, ele fala sobre ciência, uma parte lá, e fala assim que a ciência se tornou muito materialista. Ainda bem. E é por isso que ela não consegue medir os efeitos da astrologia, porque a astrologia é uma coisa mais... Ele não fala espiritual, mas é uma coisa menos materialista. Mas a ciência, ela tem que ser materialista, porque se ela não se basear em elementos materiais... Podem ser medidos e quantificados? É, materialismo nesse sentido, galera. Quando a gente tá falando de materialismo é essa questão de algo palpável, vamos dizer assim. Não no sentido físico, ó, eu tô pegando uma mesa, mas algo palpável, algo que eu tenho dado, algo que eu observo, etc. Se a gente não pudesse basear nossas informações nisso, a gente vai começar a basear em achismo e eu vou chamar qualquer coisa de ciência. E de novo, não é porque algo não é científico que ela tem menos valor. Eu acho que... Eu tava ouvindo um episódio do Dragões de Garagem sobre astrologia e o cara deu um exemplo, eu não lembro quem foi, deu um exemplo genial. Esporte não é uma ciência. ou jogar o futebol ali no domingo não é uma ciência. Mas todo mundo gosta. Não é porque ele não tem, faz um discurso científico que ele perde o valor dele. Ou a gente pode pensar que a arte não é uma ciência. Acho que tem questões científicas no meio da arte, sim. Mas a arte não é uma ciência. Isso faz dela algo menos? Não. Ela é algo maravilhoso. Tem que considerar que a astrologia tem o seu valor, né, na nossa sociedade. Mas só que esse valor não é científico. Exato. Pode entrar com um valor narrativo, pode entrar com uma brincadeira, assim como a gente não fala das mitologias gregas, etc. É um valor mitológico, um valor histórico do que um dia a gente achou que pudesse influenciar. A gente descobriu que não influencia materialmente, mas tem seu valor. Eu acho que um problema da astrologia, quando as pessoas falam ah, então tudo bem, tem um valor narrativo, então ponto final, tem um valor narrativo. Ok, se ela se mantivesse puramente com esse valor narrativo, esse valor cultural, vamos dizer assim. Mas não é isso que é feito. O que é feito é um monte de charlatão ganhando grana nas costas de gente que acaba cedendo por ingenuidade ou por um desconhecimento científico a uma hipótese barata de algo que parece ser muito divertido. E existem estudos, inclusive psicológicos, que mostram que quando a pessoa tem menos controle sobre alguns elementos da vida dela, ela tende a crer mais em coisas sem grande fundamentação, vamos dizer assim. E é isso, porque ela tenta atribuir os elementos da vida dela que ela não controla alguma outra coisa. É bom a gente acreditar que tem algo regendo e que tem algo que pode fazer dar certo ou que eu tenho uma característica que vai me fazer forte em algum momento e etc. E aí eu queria dar um exemplo de que alguma pessoa que acredita em astrologia pode falar assim, pô, mas eu nunca vi nenhum astrólogo falando que a astrologia é uma ciência, entendeu? Mas aí a gente entra no site do Instituto Paulista de Astrologia e lá embaixo no rodapé tem uma frase assim, abre aspas, astrologia é uma ciência em si, eu aprendi muito com ela, é uma ciência que indica caminhos, por isso ela é uma espécie de elixir da vida para a sociedade, fecha aspas, e atribui essa fase a não menos que Albert Einstein. Nossa! Qual é a frase que você tinha lido no começo do episódio aqui, a gente estava discutindo o pré-episódio? Além dessa gafa aí do Einstein, também tem... Desculpa, não é essa gafa do Einstein, é essa gafa da sociedade que atribuíram sobre o Einstein. Ah, da sobre o Einstein. Atribuíram ao Einstein, essa gafa. Tadinho do Einstein. Bom, tudo isso aí, se vocês quiserem saber mais sobre essa frase, também está no livro do Carlos Orsula. E aí a outra frase que eu vi no YouTube era assim, o cara tentando justificar a astrologia, que a astrologia é uma ciência, abrindo aspas aí, ciência não certificada cientificamente, fecha aspas. Obrigado por acabar de concluir. Não, se a gente for buscar, porque foi uma preocupação que a gente teve na hora de gravar o episódio, buscar argumentos dos astrólogos. Só que eles são tão ruins, é um desserviço que eles fazem para a própria categoria, querendo justificar a ciência. Então eu vi argumentos do tipo, a astrologia era usada pelos reis dos antigos impérios. Parabéns para os reis que usavam a astrologia, isso não faz isso uma ciência. Uma outra entrevistada disse que uma vez ela fez um curso de astrologia na PUC. Segundo ela, na época que dava fazer, felizmente, a PUC, pelo menos esse tipo de pseudociência ela não faz mais. Faz outros, mas esse não. A UNB também fazia. Olha aí, tá vendo? Mais uma. E aí ela fez o curso, virou psicologolística, que também é uma coisa que não dá para entender direito de onde vem. Ela fala que é uma ciência porque os médicos antigamente tinham que saber a astrologia para se eles quisessem operar uma pessoa. Desculpa, mas o fato da sociedade exigir que os médicos saibam a astrologia não faz dela uma ciência também. Faz dela uma sociedade que não sabe o que é a medicina. Só isso. Só para concluir essa discussão então, é aquele esquema. Tem valor a astrologia? Tem, tem o valor cultural. Eu sempre quis saber o meu signo, todo mundo aqui sabe o signo, eu queria saber o cavaleiro do zodíaco que eu era. Exatamente, graças ao cavaleiro do zodíaco. Exato. Quem não leu o horóscopo no metrô de São Paulo ou sei lá de onde. Ou quem não se reconhece no sentido de quando acontece alguma coisa fala assim, ah, constelação de escorpião. Eu, por exemplo, no meu quarto eu tenho aquelas estrelas que você gruda no teto e elas brilham. E eu desenhei a constelação de escorpião. Assim, eu poderia ter desenhado qualquer outra. Eu desenhei a de escorpião porque eu acho ela bonita e porque eu tenho esse apego cultural ao escorpião por ser meu signo. Mas em nenhum momento eu tomo nenhuma decisão na minha vida regida pelo que o astro do escorpião ou pelo E.T. Bilu ou qualquer outro astrólogo falou. Mentira. Porque a sua gata... Qual é o nome da sua gata? Ih, o nome da minha gata é Antares que é a estrela alfa da constelação de escorpião. Assim, eu não estou tomando nenhum tipo de atitude que vai mudar a minha vida. O nome da sua gata de uma constelação é o que eu gosto. O nome da sua gata estava escrito nas estrelas. Aí você sabe. Pode acabar a história aqui. Acho que eu já posso subir a vinheta com isso mesmo. bom, agora que eu já descobri que graças à astrologia o nome da minha gata é Antares e que eu vivi minha vida inteira através da constelação do escorpião e por isso eu sou tão assim a gente podia discutir por que a astrologia então é tão popular. Ela tem 5 mil anos ela teve modificações nesses últimos 5 mil anos mas ela está sendo incessantemente negada pela ciência em estudo atrás de estudo. Então por que ela continua tão presente na nossa sociedade? Acho que o primeiro ponto importante disso daí é o chamado viés de confirmação. Quando a gente estava falando dos experimentos tem vários deles que a gente pode citar que ocorreu o tal do viés de confirmação por exemplo no experimento do Fórier quando o Fórier distribui papeizinhos todos iguais para todos os alunos dele e 94% 95% dos alunos se identificam com aquele papelzinho é porque possivelmente aqueles alunos pegaram os elementos que tinham a ver com eles do que estava escrito naquele papel e negaram os que não tinham a ver então isso é um comportamento que a gente acaba tendo a gente dá mais atenção para os elementos que de fato dizem respeito a nossa personalidade e acaba ignorando os que não tem nada a ver isso é o viés de confirmação se a gente pegar a descrição daqueles experimentos que a gente citou em vários deles ocorre o tal viés de confirmação além disso também tem deixa eu ver aqui o efeito Fórier que é basicamente o viés de confirmação através de um texto que é completamente vago então você você lança uma rede lança uma rede que pode pegar diversos tipos de peixes ou diversos tipos de características da pessoa e a pessoa ela vai só se lembrar daquilo que corresponde a ela ou o que ela quer que corresponda tem esse efeito também até porque as explicações sei lá comportamentais da astrologia não são nada precisas assim não é nada muito ah você é uma pessoa impulsiva você se preocupa com os outros tipo não tem nenhum que é ah você adora chutar gatos e se as pessoas pudessem tacar fogo em você elas tacariam ninguém tem isso porque ninguém ia se ninguém ia se reconhecer então você pega os 12 que tem e são características do ser humano assim em geral todo mundo tem aquilo sabe eu pensei em uma coisa agora e se a gente traçasse o mapa astral dos políticos brasileiros será que a gente descobriria quem é corrupto e quem não é? é a lição de cara pra você essa é a nova forma seguindo um pouco no que o Caramelo falou além disso se você catar qualquer revista de horóscopo quando você abrir lá não vai estar dizendo coisas muito do seu futuro tipo amanhã acontecerá isso na sua vida depois de amanhã enfim vai estar coisas vão estar coisas do tipo ótimo momento pra você ser mais positivo ótimo momento pra você prestar mais atenção nessas coisas são mais ações que você tem que fazer sabe são ações que geralmente a gente costuma fazer ótimo momento pra tentar testar coisas novas sabe quando não é um bom momento pra testar coisas novas a gente tá fazendo coisas novas vira e mexe na nossa vida a gente faz alguma coisa nova então fica esse viés de confirmação por exemplo você vai lá e ouve que sei lá o signo de escorpião é uma pessoa egoísta eu conheço o Marcos há seis anos e ele sempre foi de boa comigo mas aí na hora que eu descubro que o escorpião é egoísta eu falo de fato teve uma vez seis anos atrás o Marcos foi egoísta e ele vai lembrar daquele episódio de egoísmo da pessoa acho que isso é o viés de confirmação tem outro efeito também self-attribution atribuir a si próprio que sei lá uma pessoa que acredita que acredita em astrologia ela vai ler o horóscopo vai ler o mapa astral dela e ela vai começar a incorporar aquelas características então sempre que ela fizer um teste de personalidade ou tiver alguma decisão pra ser tomada na vida dela ela vai se atribuir aquelas características que são dadas pra ela e vai agir daquela maneira que é esperado pelo horóscopo pelo mapa astral e acho que isso inclusive atrapalhou diversos tipos de experimentos ao longo desses anos desse monte de experimentos que a gente citou porque às vezes as pessoas acreditavam em astrologia e acabavam enviesando o estudo talvez às vezes confirmando e depois se verificava que na verdade a amostra não era uma amostra muito confiável e refazia tudo isso e via que não era bem assim o que o Gollum falou agora me lembrou acho que outra coisa que eu tenho grande birra com astrologia é a capacidade dela fazer as pessoas mudarem suas ações baseadas num pseudo conhecimento tipo ok a minha birra número um com ela é charlatão ganhando dinheiro em cima de gente ingênua eu acho que isso me gera de fato bastante raiva mas o fato das pessoas mudarem o cotidiano delas ou muitas vezes não saírem de casa sem neuróscopo ou tomarem as decisões delas baseadas no que o mapa astral disse ou que o grande astrólogo disse não estou nem pegando a astrologia de jornal ou de revista estou falando no astrólogo mais conceituado que a pessoa quiser escolher isso é preocupante porque a pessoa não se apropria da própria vida então ela está baseando a vida dela num conhecimento que não tem respaldo algum pelo contrário um conhecimento que se mostra infrutífero não verdadeiro essa influência na vida essa mudança nas tomadas das decisões podem ser de coisas simples até coisas que eu considero relativamente graves ou preocupantes teve uma notícia que eu lembro que saiu pesquisei agora era de 2015 e foi uma prática que uma atriz fez mas é uma prática que eu vi que é mais comum do que eu gostaria que fosse que são pessoas que antecipam o fim da gravidez ou seguram a gravidez por mais um tempo escolhem a cesariana em alguma certa data para que o filho nasça em determinado signo assim então você está colocando em risco a vida do seu filho sabe e talvez a da grávida inclusive exatamente a sua própria vida sei lá ah meu filho não ele não pode ser desse signo ele tem que nascer uma semana antes ou ele tem que nascer uma semana depois sabe não é assim que é decidido é esse tipo de serviço que me dá raiva porque olha como afeta a vida das pessoas não tem o conhecimento material da ciência uma outra coisa que acho que torna a astrologia tão popular assim ao longo dos anos e hoje em dia também porque você só vê se falar nisso no facebook outro dia eu estava comprando uma camiseta na Riachuelo estava lá no provador e as mulheres estavam conversando sobre mapa astral acho que o que torna isso popular é um termo que eu li no livro do Carlos Ors que ele fala que a astrologia ela é socialmente sancionada ou seja se você falar conversar com uma pessoa sobre o seu signo sobre o horóscopo sobre o seu mapa astral ela não vai te repreender sobre isso ela não vai te achar um cara escroto sei lá entendeu acho que é uma questão de respeito assim mas que talvez acho que é tipo mesmo que a pessoa não acredite ela fala assim ok não está fazendo mal para ninguém acho que a vida segue o problema de novo acho que não necessariamente ela está fazendo mal para alguém mas o problema é que pode gerar mal entendidos pode gerar confusões e desconhecimentos como a Arnone citou o caso da gravidez do parto adiantado ou as pessoas tomando decisão outras decisões na vida dela baseada em nada acho que o fato de você ler o horóscopo tudo bem agora o fato de você levar isso muito a sério pode ser um pouco preocupante então acho que para concluir é isso a gente quis falar um pouco nesse episódio sobre a astrologia e ficou bem claro que a astrologia não é uma ciência ela não se baseia em nenhum preceito nenhuma metodologia em nada científico e sempre que a ciência tentou estudar um pouco de astrologia só acabou rebatendo ela e acabou mostrando que ela não passa de um grande delírio em termos científicos mas novamente ela tem o seu valor cultural tem o seu valor na nossa sociedade que não pode ser ignorado o problema é de fato novamente deixar bem claro é pessoas que deixam a vida serem regidas ou achar que sei lá o astro no dia que você nasceu vai te fazer uma pessoa melhor ou pior exato uma pessoa muito poderosa é uma pessoa que tem um podcast de sucesso ou uma pessoa que tem super poderes qual é o signo do Alociência? Alociência é virginiano olha ou leonino cara o Mark sabe muito mais de signo do que eu imaginei que ele sabia ele sabe ele sabe de cor não ele sabe exato você fala um mês ele sabe qual signo é inclusive uma vez assim não vou expor pessoas mas estávamos conversando e a pessoa meio que se descreveu e ele falou então você é de signo tal e ele acertou cara isso aconteceu umas 3, 4 vezes e cancela o episódio astrologia é ciência e ponto final não só para fazer a explicação galera é óbvio que a pessoa se descreve dentro dos paradis já que a gente está falando de astrologia ela vai se descrever dentro do que os astrólogos sempre descrevem aquele signo se a gente for falar do escorpiniano egoísmo vingativo e sexualizado a pessoa se descreve assim óbvio que eu sei que ela está querendo dizer que ela é escorpiniana não precisa ser nenhum astrólogo de sucesso para saber só precisa ler muito horóscopo e manjar não precisa pegar muito metrô exatamente posso deixar o último apelo então acho que agora é para finalizar que a astrologia não descreve comportamento o que os astrólogos descrevem sobre os arianos Marx são pessoas extremamente impulsivas e extremamente da porradaria exatamente agora vamos remeter a maior ponte bibliográfica que a gente pode utilizar desse episódio o cavaleiro do zodíaco qual que é o cavaleiro de Ares é o cavaleiro um dos cavaleiros mais zen mais zen mas que quando precisa ir para a porradaria como a gente vê na saga de Ares o cara volta para quebrar mas qual é o primeiro golpe dele parede de cristal primeiro defende nenhum ariano que se considere faria isso e falaram que o escorpião é muito vingativo o Miro deixou o canon lá depois de depois daquele pedaço da saúra e ele fala temos um cavaleiro aqui exatamente ele perdoa o canon ele perdoa o canon é rancoroso aonde? onde que o escorpião é rancoroso ele perdoa? o astrólogo me desculpem mas esse cavaleiro do zodíaco não corrobora a cena de vocês nada vai corroborar tá bom isso? Maravilha então, bora para as nossas dicas culturais Depois desse episódio, não vou dizer tenso Mas talvez denso, quem sabe Bom, só queria lembrar que tudo que a gente falou aqui de astrologia Se você não concorda, se você tem uma outra visão Pode mandar um e-mail pra gente Pode entrar em contato com a gente nas redes sociais Pra gente dar continuidade a esse debate Mas agora é a hora das dicas culturais Quem quer começar? Goleta? Eu vou dar a dica do livro que eu usei pra me pautar nesse episódio Vou recomendar então o livro do Carlos Orsi Que chama O Livro da Astrologia Eu comprei na Amazon numa época que tava em promoção Tava tipo 2 reais, alguma coisa assim O livro é bem legal, são vários reportagens, eu acho Artigos que ele fez na vida dele de jornalista científico E todos falando sobre astrologia Cada um ele fala de um aspecto assim É uma coletânea É bem legal, aborda de tudo A maioria dos experimentos que a gente falou aqui também Ele aborda lá no livro E se você quiser saber mais sobre a parte científica assim Da astrologia, dá uma lida Recomendo, vale a pena Marques? Bom, a minha dica é... Não vai ser de livro dessa vez, nem série Eu vou sugerir pras pessoas darem uma curtida Na página da Escola Municipal de Astrofísica A EMA, que fica lá no Parque do Ibirapuera E nessa escola tem vários eventos relacionados a ensino de astronomia Como observação do céu noturno Ou às vezes observação do sol E cursos mesmo Eu acabei de fazer um curso lá que foi muito legal Sobre astronomia Que era observação geral Reconhecimento de alguns astros e tal Então eu recomendo muito que as pessoas se querem ligadas na programação da escola Que acho que pode ser de grande valia Pra quem quiser aprender um pouquinho mais sobre astronomia Maravilha, eu vou aproveitar então e dar minha dica Essa escola que o Max falou fica em São Paulo, correto? Correto Então, minha primeira dica é Para as pessoas Procurem os planetários da sua cidade Aqui em São Paulo a gente tem o do Carmo Tem o Ibirapuera Mas, enfim Tem outros planetários espalhados pelo Brasil Procure o planetário da sua cidade Veja a programação Tem a observação do céu noturno É um programa que vale muito a pena É muito legal ver planetas, ver estrelas É um exercício de humildade Como já diria a Calceira Muito bonito Minha segunda dica É uma dica que já foi dada aqui no episódio passado Mas é Assistam os Cavaleiros do Zodíaco Que foi o melhor desenho já produzido pela humanidade E minha terceira dica Como vocês devem saber Eu já falei num outro episódio Eu estou tentando manter um livro por mês Durante esse ano E por enquanto eu estou um mês atrasado Mas estamos chegando lá E o livro que eu estou acabando agora Faltam poucas páginas É a Metamorfose do Kafka E eu gostei bastante Achei bem legal É um pouco diferente do que eu imaginava Mas não deixa de ser um livro interessante E ele é bem curtinho E isso é uma coisa boa Uma tarde você mata ele Então acho que é isso Se você quer ler um livro e ainda está sem tempo Metamorfose é uma boa pedida Caramelo? Bom, a minha dica então vai ficar uma reflexão aqui Para a gente encerrar esse episódio Vamos lembrar Todas as coisas que a gente falou aqui da astrologia Se a gente for pensar Todas as características que são citadas pela astrologia São características do ser humano Características culturais que a gente tem Então a gente se revela uma pessoa diferente do que a gente de fato é Em cada meio a gente pode se comportar de maneira diferente E isso pode não estar relacionado com os astros Não é verdade? Então se você está passando por algum problema Se você está com uma crise de identidade Não procure um astrólogo Ou vá fazer um mapa astral Entre em contato com um psicólogo Entre em contato com algum terapeuta Ou algum psiquiatra E é isso Então eu acho que faz melhor para a sua saúde Em vez de aplicar aos astros Aplicar a você mesmo Ou você mesmo O que está acontecendo com a sua vida Excelente dica Acho que essa foi a dica mais importante aqui que a gente deu Eu acho Baseada no episódio Isso aí Então é isso Bora para a nossa Caixa de mensagens? Bora E a gente trocou agora tudo Eu estou tão confuso Bora Maravilha então Esse foi o nosso episódio de Astrologia Como vocês podem notar Eu não sou o nosso host mais charmoso Ah, mas está valendo Está valendo Estou fazendo academia agora também Estou ficando aos poucos Daqui a pouco eu estou começando a malhar a voz Para ficar mais grave Mais grossa E agora vamos aqui para o feedback Dos nossos queridos ouvintes Sobre o nosso episódio 18 O Guia do Mochileiro das Galáxias Polêmico Só que não Rapaz, polêmico vai ser daqui duas semanas Quando É, esse daí Esse do zodíaco aí da astrologia vai É, o que vai ter de defensor do Camus? É, né Esse daí vai ser de menos A galera vai cair matando Aposto que é tudo libriano Tudo ariano Tudo ariano Exato É capricorniano que é confuso, gente É? É capricorniano é confuso É louco Mas o ariano é bravo, né É, tem essa E essa é uma das provas irrefutáveis Que a astrologia não é baseada em conceitos científicos Já que no Cavaleiro do Zodíaco O Mude Ares é o cavaleiro mais zen Nossa, nem lembrava disso Vamos lá Recebemos dois e-mails O primeiro e-mail é do Rodrigo Lerian Nosso colega aqui de É, grande croissant Um abraço, croissant Então, vou começar lendo Olá a todos O episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias Foi uma agradável surpresa Não esperava que fossem tratar desse tipo de assunto Mas já que tratam Recomendo muito que todos leiam os outros livros E façam episódios sobre Pois as críticas em forma de um humor continuam fortes Queria também sugerir um episódio sobre o livro Barra filme Contato De Carl Sagan E outros abordando a biologia por trás de filmes da cultura pop Como Star Wars Alien E.T. E também outros da Disney e Pixar Como Divertidamente Zootopia Nossa, Divertidamente, cara Cara, Zootopia é melhor É? Eu não vi Polêmico É que eu não vi Zootopia E Zootopia não é da Disney e Pixar Então isso dá pontos a Zootopia Porque ele é o... Esforçado É, ele é o... Cara, ele é o... Vamos ver O nadador do Fiji Competindo contra os nadadores dos Estados Unidos E ele ganhou o Oscar Pode crer Não, mas Divertidamente É uma aulinha de psicologia Assim, eu nunca tive aula de psicologia Mas eu acho que é tipo uma... Uma plataforma pra se entender É foda Eu acho uma boa dica É bom É bom É bom Embora o último naruhodo tenha dito que... A questão da memória Divertidamente Não é muito boa É porque você pode modificar memórias E no Divertidamente isso não acontece Você tem a memória que é uma bolinha E ela tá intacta Então ela sempre volta do mesmo jeito Mas na verdade isso raramente acontece As suas memórias são extremamente moldáveis por você Nossa, é por isso que às vezes eu acho que eu vivi uma coisa Aí depois eu paro pra pensar Fala, mano, eu acho que eu não vivi isso na minha infância Isso, você criou isso Aquela coisa de uma mentira contada mais de cinco vezes vira verdade Isso Isso pode ser real Existe até um... Eu não lembro Olha, da fonte... Vamos citar aqui o Braincast Eu mesmo Da famosa faculdade de mil anos E tem um estudo que faz... Ele vê como é que esses grupos de amigos conseguem criar eventos que não aconteceram Tipo, toda vez que eles se reúnem contam uma história diferente Acontece muito isso E as pessoas respondem aquilo É, tipo, nossa, não, de fato Lembra aquela viagem que você ficou loucaço Nossa, isso acontece muito comigo Muito Aí você pensa, puta, será que eu fiz? Aí na segunda vez que falam você fala Ah, eu acho que eu fiz Aí na terceira você fala Nossa, é mesmo Ah, não importa, foi uma boa história Ele falou também dos outros guias, né? Você terminou de ler? Terminou Ele falou parabéns pelo podcast e abraço a todos Então, abraço do Croissant, do Rodrigo Um abraço Um abraço pra ele também Adoramos os nossos ouvintes Principalmente os daqui de casa Isso, da hora Muito bom Os outros guias também eu tenho muita vontade de falar Eu li os outros faz muito tempo Mas, mano, tem uns comentários, inclusive, de vegetarianismo É Nos outros livros? É, nos outros livros Tem umas cenas assim Que, bom, não sei se a galera Não sei se eu lembro Acho que não Tem umas cenas, tipo, da vaca Que ela serve você mesmo No restaurante no fim do universo E aí você fala Ah, eu quero um lombinho Ela vai lá e arranca o próprio lombo Toma aqui e tal Toda sorridente e sangrando Ela entrega o lombo pra você Eu já vi uma paródia disso Em algum lugar Referenciando Ah, que legal Deixa eu saber a cara daí Da hora, da hora Maravilha Ó, tô pegando os trejeitos do nosso host Maravilha Isso daria um podcast inteiro Assim É o que eles sempre falam, né Mas essa discussão daria um episódio inteiro O próximo e-mail, então, é da Simone Delgado Ela diz Olá Espero que todos estejam bem Tô bem Você tá bem? Eu tô bem, tô bem Acho que sim Que bom No e-mail anterior Eu não me apresentei protocolarmente Então aí vai Meu nome é Simone Delgado Moro em Brasília E sou bióloga Botânica especializada em algas Ah, foi aquela Aquela Que a gente achou que era Sei lá Economista do Acre É E ela começou a falar De várias coisas de botânica Tipo É que é ok Ela deve ser bióloga Muito bem Então ela diz Obrigada pela leitura do e-mail No último podcast Olha só De nada Tenha gostado bastante dos podcasts Do Aluciência Parabéns Adorei o último Em homenagem ao dia do Orgulho e Nerd Douglas Adams é fantástico Há alguns anos Quando li O Guia das Mochileiras das Galáxias Peguei o livro sem muita pretensão E achei genial Tão legal Que até hoje Quando vou abrir uma discussão Sobre ciências Uso passagens do livro E incentivo a sua leitura Justamente porque é descontraída E o preço não é alto Nossa, da hora Bem bacana Boa Atualmente estou começando o terceiro A vida, o universo e tudo mais E daí uma coisa que notei nessa coleção É que seus títulos Marcam exatamente Os pontos chaves da obra Por exemplo Número 1 O Guia das Mochileiras das Galáxias No todo da obra E torna mais bacana ainda Cada vez mais Acho apaixonante Essa coleção Hum, legal Adorei a forma como vocês abordaram Livros e interpretações Os vínculos com a ciência Alguns comentários Me fizeram repensar o livro Sobre outros aspectos O que é ótimo Seria legal que fizessem de outros livros Não só dessa coleção Mas de todas as obras da literatura Que fazem paralelo com a ciência Já deixo umas sugestões Por exemplo Frank Stein De Mary Shelley Hum Estudaria bastante coisa Sobre o estereótipo do cientista Hum Pois é E também como que a ciência Embate na religião Naquela época e tal Da hora E Admirável Mundo Novo Do Aldo Huxley Esse eu nunca li Preciso ler Eu não li também Tá na minha lista O Arnone Sempre fala pra eu ler Esse daí Ele é um grande entusiasta É esse em 1978 Todo mundo fala que Você precisa ler os dois 1978 78 84 84 84 1984 Eita Eita Errou o ano da copa Outra dica dela aqui Ou um conto Como o som do trovão De Ray Bradbury Vocês conhecem? Não O som do trovão não Isso Também não Bom Fico por aqui Aguardo os próximos podcasts O trabalho de vocês é fundamental Para a construção e divulgação De ciência para todos Beijos e boa semana Valeu Muito obrigada Simone Adoramos as suas dicas Com certeza vamos ler os livros E nos esforçar para fazer Os próximos episódios Sobre alguns deles Acho que vale muito a pena Eu adoro esses e-mails Que quando termina assim Você sente o seu famoso ego Percebendo aquela Aquela massagem Aquela massagem Nossa eu sou importante Para a ciência Daora isso Isso que ela falou aí Do primeiro livro Que tipo ele é resumão Eu tava vendo Tipo coisas de cinema Assim Aí é É uma indicação De que o roteiro é bom Assim Você vê Quando ele te indica Coisas que você vai ver Inclusive no final Só que você não percebe Tem um nome disso Eu esqueci o nome Sumário Não Não é putz Orelha do livro Não É tipo assim É É spoiler Então É um spoiler que você não percebe Que tá lá Você vê e fala Mano eu não acredito Esse tempo todo Tava ali na cara E eu não saquei É tipo um easter egg É Mas é porque Tipo ele fica tão amarradinho Que Tipo Harry Potter Ele vai te Tipo desventuras em séries Vamos ligar vários Ele vai te preparando Para o final A ponto de o final Não parecer uma Coisa que veio do nada Que eles falam Que é o É Harry Potter É Harry Potter é bem isso É mas eu lembro Por exemplo O último que eu assisti Foi o Inteligência Artificial Assisti esses dias E no começo O moleque ele tá tipo Atrás de um Tipo um box E aí fica tudo Borrado A cara do moleque O corpo do moleque E ele forma O formato certinho Dos extraterrestres Que vão aparecer no final Então tipo É um modo De inconscientemente O roteirista Te preparar Para o final Da hora né A cara do É Aí então Esse primeiro livro Ele meio que faz Um resumão Sem a gente perceber Que nele E está tudo Que a gente vai ver Nos próximos livros Será? Eu não li tudo Mas pode ser Ok Enfim Fica aí Pode ser Bom Uma coisa é certa né 100% dos contatos Que a gente teve Nos sugeriram Continuar com a série Livros Isso Isso é bem legal Vamos botar em dia As nossas leituras Seguir algumas dicas Eu lembrei o nome Da coisa Foreshadowing É isso que eu queria falar Obrigado gente Open English Professores ingleses 24 horas Professores americanos Então acho que é isso né É isso? É Não Não acabou Pera para 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 tudo Ainda tem mais uma coisinha Obviamente Vocês foram lá No nosso Facebook Curtiram a nossa página Marcaram dois amigos Mas pra que? Só para nos Para que? Nos propagandear de graça? Sim Não Também Pelo amor Pelo amor ao podcast Claro Pelo amor à ciência Pelo amor à ciência Mas Além disso A gente está fazendo O nosso primeiro sorteio De um brinde Do Alocense Então Nesse primeiro episódio Que a gente fez sobre O guia do mochileiro das galáxias Estamos sorteando O guia do mochileiro das galáxias O primeiro livro Caso Alguém ganhe E ache que é a coleção completa Não É o primeiro livro É Se a gente fizer os próximos Quando a gente fizer os próximos A gente sorteia os próximos É A gente está meio que testando É um livrinho humilde É Como disse a nossa amiga É um livro Acessível E barato Isso Por isso que a gente começou Com ele Exato Porque todos poderiam Todos os amigos Acessariam O Então Como que vai ocorrer Esse Esse sorteio Temos aqui a lista Das pessoas que compartilharam Curtiram E marcaram dois amigos Num total De 33 pessoas A gente enumerou Essas pessoas De uma 33 E agora a gente vai rodar Nossa Roda A gente aqui está com Vários desses números Aqui numa piscina Se vocês puderem ver Depois a gente vai colocar No nosso Instagram Exatamente E aí Eu vou pular aqui E pegar um número Tá Peraí Número 23 Número 23 Então vamos observar Aqui o número 23 Quem que é? É a Luisa Lopes Parabéns Parabéns Luisa Parabéns Luisa Parabéns Luisa Não conheço Não conheço Estamos abrindo aqui A página dela Vamos stalkear ela Vamos dar umas stalkeadas Só pra ver se ela Gente mas não Mas só vamos explicar A gente não A gente está sorteando Por um aplicativo Tá gente Não tem como comprovar Mas eu confio na gente Tem um aplicativo Chamado Randon UK Tira uma foto É não vai comprovar nada Não tira uma foto sim Daí tipo Pelo menos é a hora Do sorteio Tá bom A gente vai tirar Uma selfie agora Você vai ouvir A nossa selfie É uma selfie Calma aí Dá pra ver O número 23 Provavelmente não Mas acredite Que a gente acredita Tem o número 26 Ali ó E ele sorteou Pra gente esse número Tá bom E a gente vai fazer A mesma coisa Também com o próximo Sorteio que a gente Vai fazer agora Por que? A gente vai sortear Mais um livro Só que dessa vez Para os nossos Queridíssimos Apoiadores Nossos patrões Patroas Que estão ajudando A gente no nosso Apoia-se Apoia.se Barra Alôciência E também Patreon Barra Alôciência Essas pessoas Que fizeram tudo certinho De acordo com as regras Estão no total De quatro Pessoas A gente tem um total De quatro pessoas Pra sortear Porque esses foram Além de ser Nossos grandes patrões Eles também Chegaram A taxa mínima Que a gente colocou lá Pra entrar Nos nossos sorteios Pra tirar dúvidas Vai lá no nosso Apoia.se Barra Alôciência Então Vamos sortear aí De um a quatro Vamos lá Roda o programa Quatro 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 Quem é quatro? Quatro É a nossa Professora Gisele Oda Olha aí Professorinha Grande Fisiologia Apoiadora Daora Assídua Ela Ela que estuda Formigas E várias outras Coisas Não, ela tem um bagulho De formiga lá No laboratório dela Ah é? Ela cuida Tem certeza? Tem Ela não divide com o outro Então Eu não sei o que Ela faz Ela não sei se ela cuida Mas tem Enfim Parabéns Gisele Oda Muito obrigado aí Pela participação E pelo apoio que você dá pra gente Só agradece Antes da gente encerrar Então A gente queria agradecer A participação de todas as pessoas Vocês que participaram Não percam a fé A gente vai continuar Fazendo sorteios E continue seguindo a gente Que a gente eventualmente Vai fazer esses sorteios Abertos para todos Ou para os nossos patrocinadores Então Se você ainda não é O nosso patrão Chega lá Seja nosso patrão Conheça nosso Nosso grande projeto Que nasce E ajude a gente A manter o nosso trabalho em dia A gente ganha brinde É bem maior É né? E E se você não pode Ajudar com a gente Em uma quantia Ajuda compartilhando Dando like Já ajuda Pra caramba Isso E se você Tá no iTunes Você Fazer um review Positivo Nosso Lá no iTunes Ajuda a gente A ter mais notoriedade Então você pode ajudar Dessas maneiras Que não custa nada Só alguns cliques Beleza? Bom O Lucas acabou de falar Pra você seguir a gente Nas redes sociais E agora Estamos crescendo Ocupando mais uma rede social Ah é verdade Não é verdade? É Senhor Luquinhas Que tá tomando conta dessa Sou eu É o nosso Como era? Xoxa Mídia É o nosso 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 Xoxa Mídia A gente já tá pegando aqui O nosso lote de amoeba Pra ele encher uma piscina Sim Então o que que vai rolar? A gente vai colocar Os nossos episódios No YouTube Os episódios de podcast mesmo Tipo Ah o YouTube é de vídeo Tudo bem A gente vai colocar podcast lá Ao menos por enquanto A gente tá com projetos De fazer vídeo Vídeo mesmo Mas a gente vai colocando Os nossos podcasts antigos De que maneira? A gente postou o Zero O que é podcast Aí depois O sábado que vem Vai ser o 1 E assim por diante Até chegar no atual Aí depois disso A gente vai começar A postar De acordo com a periodicidade Mesmo regular Do podcast normal No sábado seguinte Ao lançamento oficial Beleza? Então vai lá Na nossa página do YouTube Só procurar Alô Ciência Vai ser o primeiro lá Ou então você entra em www.youtube.com Barra Channel Barra U-C-R-P-B-6-R-U S-K-9-U-J-H-T-G-S B-C-V-G-X-B-W-Q Você não gostou Dessa URL? A gente também não Então a gente precisa ter No mínimo 100 inscritos Para poder colocar Barra Alô Ciência Olha só Não vai ficar mais bonito? Então Muito mais bonito Então chama a galera Só para escrever lá Não precisa ver Por enquanto Inscreve Para a gente chegar Em 100 Para pelo menos Ter um link digno Beleza? Eu estou me sentindo Mendigando Para o YouTube Por favor Me dá uma Weir Vou passar o fim de semana Fazendo bots Um e-mail E uma conta E escrevendo Bom É isso Agora sim Muito obrigada Galera Finito Finito É nóis Então Até daqui 15 dias Ninguém mais fala A minha fala Desde que eu fui embora Ou Como que é? Como que é? Nossa Se ao menos tiver ficha Por que? Se tivermos fichas ainda Ou quando tivermos mais fichas Nossa Ninguém lembra Ou quando tivermos mais fichas Tá bom Falou 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 Falou